A derrota cachapante do São Paulo neste domingo para o Santos, em clássico no Pacaembu, fez crescer a pressão da torcida pela estreia de Hernanes. Principal contratação do clube neste início de ano, o Meia segue em trabalho de pré-temporada e ainda não tem presença confirmada para a próxima rodada, contra o Guarani, na quinta-feira. Quem faz questão de segurar a ansiedade pela estreia do Camisa 15 é o técnico André Jardini. Na coletiva pós-jogo, o treinador garantiu que Hernanes só vai ser utilizado quando estiver 100%. Todavia, o Profeta deve ficar à disposição para o confronto contra o Talheres, da Argentina, pela Pré-Libertadores, marcado para o dia 6 de fevereiro. Essas e outras notícias do Tricolor você encontra no site da gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos.